Depois do ratinho, Marcelo. Presidente, boa tarde. Com imensa satisfação que voto essa PL, essa mensagem do governo, e tendo em vista que eu sou um parlamentar que roda diversos destacamentos, diversos quartéis, e ouço relatos de militares do Corpo de Bombeiro que estão saindo em serviços apenas em viaturas com dois militares para salvamento. Estão sacrificando a vida dos que aí estão. Sabemos que o efetivo está baixíssimo. E aqui ninguém está falando que os concursados não terão chance de trabalharem nas fileiras da instituição do Corpo de Bombeiro. Eles terão, sim, a oportunidade de ingressar. E eu quero dar um exemplo aqui na cidade de São João de Meriti. Tinha os agentes comunitários temporários e efetivá-los. E eu tenho certeza que essa casa vai lutar também para que esses que prestaram o concurso público sejam efetivados. E sem contar, presidente, que hoje o regime de recuperação fiscal pode amanhã e depois ocasionar greves. E os contratados temporariamente podem ser dispensados. E é mais difícil fazer isso com o estatutário concursado. Então, meu voto é sim. Eu tenho certeza que o Estado, a população, vai se beneficiar com esses 3.900 bombeiros contratados. Obrigada. Deputado Marcelo Cabeleireiro.